E nós da AMBRA, nós acreditamos que essa formação de qualidade, ela é alcançada como nós temos três entidades, três entes, vamos dizer assim, corresponsáveis pela qualidade. O primeiro ator corresponsável pela qualidade é a própria instituição de ensino. Então, a instituição de ensino, ela é, sim, responsável pela qualidade das pessoas que ela entrega para a sociedade. O outro grupo de pessoas responsáveis pela qualidade são os professores, o corpo docente daquela instituição de ensino também é responsável pela qualidade. E o terceiro conjunto é o corpo docente, as pessoas que estudam. Então, você é também responsável, mas você não é o único responsável pela sua excelência acadêmica. Se assim fosse, nós não precisaríamos de professores e não precisaríamos de instituição de ensino. Então, o que nós na AMBRA acreditamos é que quem faz o curso é o aluno, é uma falácia, é uma falácia que só faz sentido na instituição ruim. Por quê? Na instituição ruim, ela não ensina nada, ela não tem nenhum padrão sério e você pode aprender apesar dela. Na AMBRA e nas instituições de excelência, o que a gente percebe é uma corresponsabilidade envolvendo a instituição de ensino, o corpo docente e aquela pessoa, o estudante, seja estudante de mestrado, de graduação ou de doutorado. Então, nós acreditamos nessa tríade que a gente chama de tríade do sucesso, onde tem você mestrando, o corpo docente da AMBRA e a AMBRA juntos para um ensino de excelência. E aí AAMBRA